A folia, vamos cair no samba com Revista da Cidade, de olho na avenida. Dessa vez a gente vai ver aí os bastidores da Tom Maior. Quem foi ver tudo isso de perto foi Marisa Dalino. Marisa, é com você? Vermelho, amarelo e branco são as cores da escola. Agora o símbolo é uma rosa dos ventos que representa a presença da escola em todos os cantos da cidade de São Paulo. É o Revista da Cidade, de olho na avenida. 1974 foi o ano em que a Tom Maior pisou na avenida pela primeira vez. A partir daí, nunca mais deixou de agregar as pessoas que, em sua maioria, sempre afluíram à escola de samba para participar e trazer algum tipo de contribuição que o Carnaval possibilita. A Tom Maior faz parte da memória e da vida de São Paulo. Estou aqui com o Marcos, que é diretor-geral de Carnaval. Primeiro prazer, obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês pela gentileza, pela visita. Me conta, primeiro, a história da Tom Maior. Como que surgiu a ideia de criar a Tom Maior? A Tom Maior é uma escola que tem 41 anos. Na verdade, ela nasceu da dissidência de um grupo de pessoas do Camisa Verde e Branco. Era uma época meio que de repressão, ao Carnaval, algumas coisas diferentes que estavam surgindo. Então, eles se uniram e fundaram a Tom Maior. Ela nasceu da origem de uma música do Martinho da Vila, que fala Vai ter que amar a liberdade, só vou cantar em Tom Maior. Vai ter que amar a liberdade, só vai cantar em Tom Maior. Vai ter a felicidade de ver o Brasil melhor. Esse ano, o tema deles promete, não promete? Olha, a gente está, assim, muito esperançoso, com bastante garra, estamos trabalhando bastante. Foz do Iguaçu, Sinfonia das Águas em Tom Maior. Na verdade, o nome do enredo é Foz do Iguaçu, Destino do Mundo. Por quê? Porque lá, eles conhecem a Foz do Iguaçu como Destino do Mundo. Todo mundo vai para lá. É o segundo ponto turístico mais visitado do país. E Sinfonia das Águas, porque lá está as cataratas, a hidrelétrica. E a gente vai cantar tudo isso em Tom Maior. De todos os carros que tem aqui, eu sempre falo que não vale falar todos, né? Um que você goste muito e que você fale, nossa, esse realmente mexeu comigo. Qual que é? É o Abri Alas. É o Abri Alas. O que que tem? Conta só um pouquinho o que que tem nele. Então, a gente separou por setores. O Abri Alas, ele vai contar primeiro a lenda da cidade, de onde surgiram as cataratas. Então, isso vai mostrar a parte mais lúdica, mais bonita. E aí, ele vem com diversas surpresas, né? Aí, a gente vai... Vai fazer segredo. Eles sempre fazem isso, segredinho. Mas tudo bem. Agora, um destaque, além do Abri Alas, que você acha que o público vai falar, nossa, o que que é isso? A nossa comissão de frente. Nossa comissão de frente também vai dar um show. As pessoas vão parar pra ver, porque é uma continuidade. No primeiro setor, eu trago a lenda. Então, eu começo contando essa lenda na minha comissão de frente. E o Abri Alas vem fazendo pano de fundo pra essa lenda toda. Em relação à madrinha, rainha, quem que você tem esse ano? É a mesma do ano passado? É, na verdade, a nossa rainha, ela é a Pâmela. Ela já é da escola, ela é cria da escola. Ela era princesa e esse ano ela passou a ser rainha, né? A Andréia é a eterna madrinha, que também é da escola há muitos anos. E nós temos a diva, que é a Tânia. A Tânia Oliveira, ex-paniquete. E ela é a diva da bateria. Quantos componentes vão estar lá com vocês na avenida? 2.800 componentes, 5 carros alegóricos. Destaques, aí tudo que a gente já sabe, né? Muito luxo, muito brilho. Eu acho que é muita criatividade, muita garra, fantasias estão bonitas, os carros estão bonitos. Mas o mais importante mesmo é a comunidade cantando, evoluindo, brincando. Eu acho que é isso que faz o carnaval verdadeiro. Se você aí de casa ficou curioso, fala, mas quando é que a Tom Maior vai pra avenida de horário certinho? Conta pra gente. Nosso horário tá previsto de sexta para o sábado, né? Porque as escolas são divididas em sete na sexta e sete no sábado. Nós somos a última da sexta, porém já vai ser sábado, 5h40 da manhã. Pra gente encerrar, eu quero saber o que significa carnaval pra Tom Maior. Pra Tom Maior, carnaval é vida, carnaval é raça, carnaval é alegria, descontração, é família. Entendeu? Acho que quando a pessoa vai pra Tom Maior a primeira vez, ela se sente acolhida. É como se ela chegasse na casa de um parente que ela não conhecia há muito tempo. Que felicidade, amor, sou pão maior, eu sou. Te amo, São Paulo, ó terra, mãe gentil, um adorado do Brasil. Que clareou, uma alvorada de manchilho. Ai, que delícia! A contagem é regressiva pro carnaval, todo mundo já praticamente pronto pra entrar na avenida. E aqui você conhece os bastidores, você sabe como as escolas estão se preparando pro carnaval de 2014. Todas as escolas do Grupo Especial de São Paulo. Amanhã tem mais, Marise vai mostrar mais pra gente no programa de amanhã também. Portanto, não perca, tá bom? Ah, deixa eu lembrar você que a Tom Maior vai ser a última escola a entrar na avenida, tá? No primeiro dia de desfile, que é sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Horário aproximado? Seis horas da manhã, seis e cinco, por aí. E o São Benredo, como você já viu aí, Foz do Iguaçu, falar das maravilhas dessa cidade maravilhosa. Maravilhosa. E falando em carnaval...